A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Olá, eu sou o Bruno Rossi, tenho 57 anos. Sou um ator há perto de 40. A minha paixão pelo teatro e pela televisão surgiu desde muito novo. Enfim, foi pela Vila Faia a primeira novela que se fez em Portugal. Daí a minha paixão. A minha paixão pelo teatro é muito novo. Eu vim de um grupo de teatro amador em Faro, no Algarve, que é o Teatro Coletes, de onde saíram alguns atores que vocês conhecem. O Diogo Infante, o Carlos Quintas. Eu, de modo que... Foi uma escola muito gratificante. O Teatro Amador é uma escola muito gratificante. Naquela época era uma escola muito grande. Eu soube do projeto pelo Ricardo Matos. Há um bocado estava a falar com uma colega minha que ele foi um bocadinho atrevido comigo. Ele não me conhecia pessoalmente e mandou-me uma mensagem pelo Face a perguntar se eu estaria interessado em participar neste projeto, que era um projeto de giro e é o Palavras paraquilho. Eu achei tão interessante e tão simpático da parte dele. Marquei um encontro com ele. Marquei um encontro para o conselho pessoalmente e fiquei fã do Ricardo Matos. Ou seja, o Ricardo é um miúdo, para mim é um miúdo, com muita vontade, com muito sentido de risco e com muito talento. E esta ideia de ele fazer o Palavras paraquilho, nos modos em que vai fazer, dando oportunidade aos novos atores, novas atrizes, aos novos talentos do nosso país e recuperando alguns atores com alguma experiência, é uma união muito benéfica para o áudio. Porque hoje em dia estamos... Eu noto isso na rua quando passo, as pessoas dizem-me muitas vezes Oh Bruno, então porque é que não fazem aquelas séries de bairro que focam os problemas das pessoas, que apresentam aquelas personagens de bairro? Olha, provavelmente vai acontecer uma série dessas. O Palavras paraquilho. Foca exatamente isso que as pessoas querem. Eu acho que as pessoas vão ter uma expectativa muito grande em ver o primeiro episódio do Palavras paraquilho. Bem, eu aceitei participar e, exatamente como já disse, gostei do projeto em si. Gostei do Ricardo Matos. Eu normalmente trabalho com gente, com alguém que tenho uma certa empatia. Não gosto de trabalhar com pessoas que não conheço e gosto de trabalhar com pessoas com quem me dou bem. Essa foi uma das razões que vou aceitar este projeto. São ótimas, Ana. São ótimas porque eu acredito neste projeto. das pessoas, eu acredito que vai haver alguém de bom senso dentro do audiovisual em Portugal, vai dizer que este sim é o projeto do ano. Porque este projeto junta uma série de várias gerações de atores e atrizes. e isso é muito importante hoje. O meu personagem é o Sr. Carlos. O Carlos é um... O Carlos é um tipo charmoso. é mais ou menos parecido com o Bruno Rácio. É um pedaço de mau caminho. Bom, o Carlos é um tipo de consenso. É italiano. que vive em Portugal há muitos anos. E decidiu montar um quiosque na praça principal de Miradês. O quiosque é um sítio onde aquela gente vai comprar o jornal diariamente, onde vai comprar as religiosas de Cor da Rosa para buscarem a vida dos outros. e é o sítio onde desabafam os seus problemas e as suas ansiedades e as suas alegrias e tristezas com este Carlos. O Carlos também é atrevido com as miúdas, gosta de ver umas belas pernas, mas é muito boa pessoa. É um tipo com muito bom ar, muito fresco e tem um carinho especial pelo Ricardo. Neste caso, pela personagem dele na série, não é? É o filho que ele nunca tinha. É carregado muito da humanidade, muito carinho. É um personagem gírico. É italiano, claro. Capito? Remédio chino e infalible.